Realmente a IA é uma tecnologia desigual, por definição ela é desigual, em todas as suas características. Então assim, isso é muito preocupante, eu acho que tem que envolver envolvimento, tem que ter envolvimento governamental, tem que ter envolvimento de base, porque se deixar pelo livre ajuste do mercado, eu não, não sei a opinião da Priscila, eu não consigo ver um ajuste, vamos pensar assim, socialmente adequado, socialmente responsável, porque realmente, e é muita ilusão, na minha opinião, achar que um chat de EPT vai transformar uma pessoa mal capacitada em bem capacitada. Não vai, só vai melhorar os que já são bem capacitados. Então isso é muito, muito, muito preocupante. Talvez o maior impacto negativo econômico da inteligência artificial possa ser aumentar desigualdades, em diversas dimensões. entre trabalhadores, se a gente pensar nas pessoas que são mais qualificadas e que têm essas habilidades que não podem ser substituídas pela inteligência artificial e os trabalhadores menos qualificados, e também entre países. Quando a gente olha para esses dados de maior impacto da IA em países desenvolvidos, eles estão pensando que nesses países existe mais chance de aproveitar os benefícios da inteligência artificial. Nos países em desenvolvimento, talvez seja o contrário. Como a gente tem menor capacitação, a gente tem menos chances de aproveitar os benefícios da inteligência artificial como complementar ao trabalho. Então a gente pode, no futuro, ter um aumento dessas desigualdades. E aí eu acho que a maior preocupação, tanto das empresas como de formuladores de políticas públicas, é pensar como é que a gente vai entregar qualificação no trabalho, programas de requalificação para pessoas que já estão no mercado de trabalho, e como a gente vai formar crianças e jovens para esse mundo que é completamente diferente de 20, 30 anos atrás. Acho que nesse sentido a gente no Brasil não está pensando muito ainda na trajetória ideal, que é justamente entregar esse tipo de educação, que vai formar pensamento crítico, que vai formar para liderança, que vai formar para resolver problemas complexos. Isso para mim é temerário.